Era um momento histórico de muito aprendizado, mas uma coisa que foi curiosa. Mesmo eu sendo muito jovem, trabalhei em favor dos idosos. Eu consegui aprovar dois dispositivos na Constituição que hoje beneficiam milhões de brasileiros. O primeiro deles foi o que garantiu o transporte gratuito para os idosos em todo o Brasil. Foi uma iniciativa minha. E um outro, que é um programa muito mais importante, que é a própria Bolsa Família, que hoje se fala muito. Que foi, em primeiro lugar, a redução da idade para aposentadoria do trabalhador rural, do homem e da mulher. E a garantia de que esse trabalhador receberia pelo menos um salário mínimo como aposentadoria. Porque até a nossa Constituição de 88, o trabalhador rural aposentado recebia apenas meio salário mínimo de aposentadoria. Então, com a garantia da Constituição, graças a essa minha iniciativa, nós injetamos na economia brasileira bilhões de reais nesse tempo todo. E uma verdadeira transformação ocorreu, para melhor, claro, na vida dessas pessoas.